Pessoal da Torcida Tricolor, estamos começando mais um tradicional contextualizando, esse a gente deixou muito claro no Twitter que ia tratar da fala do Leco no jogo de basquete do São Paulo contra Pinheiros e da reação da torcida que lançou uma hashtag que protestou no dia seguinte. A gente vai abordar tudo isso no vídeo de hoje, mas antes de começá-lo, vamos lembrar que este, como muitos outros vídeos do canal, é patrocinado por ninguém mais, ninguém menos que... OneFootball. O melhor aplicativo para acompanhar tudo o que acontece no futebol, para acompanhar o que acontece e o que o São Paulo ainda almeja nesse Campeonato Brasileiro e também para acompanhar a final da Libertadores, que a Comebol está tentando implodir com essa final única ridícula que você não pode entrar no estádio de modo nenhum, não pode beber, não pode de boné, não pode de óculos, porque a Comebol é uma base. Enfim, para acompanhar tudo isso, a final deve ser muito bacana, basta clicar no link que está na descrição deste vídeo, lembrando que eu não torcerei para ninguém, só vou assistir o jogo, muito feliz, deve ser no jogão, mas eu só torço para o São Paulo, eu não torço contra ninguém também. Gabriel, o Precine, vamos começar a falar. Primeiro, vamos falar da fala do Leco, uma fala quase que em off, uma declaração que acabou repercutindo muito mal, como a maioria das declarações que o Leco costuma dar. Seja o São Paulo em boa fase, e boa fase, na gestão Leco, é alguma contratação para mascarar a torcida, ou quando o time está numa situação mais difícil, como agora no Campeonato Brasileiro, que pelos investimentos briga para chegar numa Libertadores e agora está numa pré. Eu mais cedo mandei um roteirinho para a Vives, porque muitas coisas aconteceram de ontem para hoje, e é bom deixar tudo muito bem explicado nesse vídeo, porque você sabe como é que funciona. E lembrando que a gente já gravou ontem, não gravamos, então estamos gravando hoje, a gente foi lá na Gênesis Bull, você acabou indo jogar bola, Gabriel, acabou indo jogar futebol de campo, ganhou pelo menos? Ganhamos. É um maravilhoso, ele ganhou, eu não joguei, faz mil anos que eu não jogo, mas enfim, vamos lá. A gente começa com o primeiro tópico, é das declarações bizarras que aconteceram ali na quadra do Pinheiros, no jogo entre Pinheiros e São Paulo. Assim, as declarações que a ESPN coletou, é assim, é inacreditável, é um negócio inacreditável, cara. Começa, ah não, porque são críticas, a meu ver, injustas. Caraca, eu queria muito ter a pergunta seguinte e falar, por que injustas? Qual está sendo... O seu critério de autoavaliação. Não, não, pelo contrário, quais são os grandes pontos positivos da sua gestão? Porque se está sendo injusta, você deve estar achando que está tudo uma maravilha. Então, me mostra. Mas que critérios são esses para você falar que é uma avaliação tão boa, né? Então, assim, é inacreditável. E isso tem muito a ver, e a gente tem falado isso especialmente depois do jogo contra o Fluminense, no vídeo o Diogo está lá, nas outras lives está lá, o quanto o São Paulo é um clube desconectado com a realidade. E o Leco, principalmente, né? Na figura do seu presidente, principalmente. Mas o São Paulo é um clube que toma a goleada e toma um pau do rival na quarta-feira, e você ganha de um time praticamente rebaixado quatro dias depois, você está fazendo piadinha na internet como se tudo tivesse as mil maravilhas. É inacreditável. É um time que demite o maior ídolo da história, dizendo que a gente não é com nada. A gente não tem nenhuma responsabilidade aqui. Exato. E aí, outro ponto que é inacreditável dele falar, e aí já começa a virar ainda mais, essa frase já é um insulto à inteligência, mas a segunda também é de falar que isso é uma coisa encomendada. E aqui é bom a gente separar duas coisas. A primeira coisa é, no São Paulo, principalmente, aqui a gente está tratando especificamente de São Paulo, existe muita coisa que sim é encomendada. Então você não pode virar e falar que nada é encomendado, assim como você não pode virar e falar que... Tudo é encomendado. Não, que uma crítica à gestão terrível que ele tem feito é encomendada. Ah, é uma piada. Aí é você querer virar e falar, ah, não, está encomendado. Ainda que alguém possa estar criticando de maneira encomendada, é óbvio que a sua gestão é absurdamente condenável. Então você reduzir... Em todos os aspectos, hein, gente? Em todos os aspectos. Então você reduzir tudo isso, ah, não, alguém encomendou, alguém fez, é jogo político, porque a gente sabe que a política no São Paulo, principalmente em ano de eleição, equivale a uns 10 anos comuns em qualquer outro lugar do mundo. Mas você reduzir a isso, sem brincadeira, é você brincar com a inteligência das pessoas para dizer o mínimo. Então esses dois fatores, esses dois, e aí o outro ponto que a gente já vai entrar depois no próximo tópico, mas para você também falar um pouquinho e a gente ir desenvolvendo aos poucos, o outro ponto ele fala, não, às vezes quando as coisas não estão bem, ainda que o time esteja brigando por Libertadores, bicho, você não está fazendo mais que a sua obrigação e você só está indo para Libertadores porque tem 86 vagas de Libertadores abertas. Então não é que você está em terceiro ali, pô, não, meu campeonato é digno. Ele não é muito digno, ele é bem contestado também. E se pararmos para pensar no grau de investimento que São Paulo fez. E na maneira como o campeonato se conduziu com 200 técnicos de novo. E no planejamento horroroso, né, porque assim, no meio do campeonato, assim, quer dizer, praticamente em, o Daniel Alves chegou em que mês? Agosto. Em agosto, ou seja, tipo, no começo do segundo semestre, você traz o seu principal reforço, já praticamente eliminado de tudo que você tinha chance de conquistar algum título, né? Você traz o Daniel Alves, você traz o Juanfran, duas contratações muito boas, mas muito questionáveis se você pensava que há um mês ou um mês e meio antes, você tinha pego num banco emprestado 35 milhões, 37, né, para giro de caixa. Quer dizer, você está sem dinheiro, você estava devendo direito de imagem, e aí você chega e fala, trouxe Daniel Alves, trouxe Juanfran, quer dizer, e veja, não é que eu sou contra contratações mediosas, uma coisa que a gente sempre fala aqui. A gente sabe que, ai, o clube não é banco, porque o clube não tem que se preocupar com essas coisas, eu vou dar um exemplo de um clube que não se preocupa com essas coisas, mas o pessoal vai falar, ah, mas ganhou título, Cruzeiro, onde é que o Cruzeiro está? Está lá embaixo, se perder ainda os seis pontos que a FIFA prometeu por uma questão de não pagar as coisas, vai estar mais lá embaixo ainda, o Cruzeiro é um exemplo, é um exemplo que o São Paulo está seguindo, tá? E um exemplo de clube que se preocupou em não ser banco e pagou as contas, e foi roendo muito o osso para chegar onde está, é o Flamengo. Dá para entender a disparidade? Cada um dos seus posteiros. Claro, lógico. Cruzeiro, São Paulo, Flamengo, cada um tem da sua realidade. Mas assim, o São Paulo poderia estar numa situação muito melhor se tivessem pessoas realmente preocupadas com o clube, isso inclui o Leco, que no começo da gestão vinha de um discurso de vamos consertar, vamos ser responsáveis, chutou o pau da barraca agora, isso para não falar na administração do clube, que é patética, emitindo técnicos, escolhendo técnicos como... E aí a gente pega um exemplo, que aí casa principalmente com essa questão de, ah, mas quando o time está brigando, mesmo que o time esteja brigando por Libertadores, como se fosse uma grande conquista, um time de investimento de São Paulo brigar por uma das 146 vagas da Libertadores. Mas aí a gente entra na questão que o Raí tem um contrato para acabar agora no fim do ano e está discutindo se vai renovar, se não vai renovar e tudo mais. E aí eu acho incrível que um dos pontos positivos que se conte para falar bem do quanto, do trabalho do Raí é, ah não, o São Paulo em 2017 brigou para não cair e em 2018 pegou Libertadores e em 2019 pegou Libertadores. Pô, é uma brincadeira falar isso, é piada falar isso, porque em 2017, um ano em que você ainda se tentava trabalhar para recuperar o clube financeiramente, um ano em que o São Paulo foi completamente vendedor, muito mais do que comprador, as compras foram muito baratas em relação ao que você vendeu, em relação a um investimento que o clube do São Paulo costuma fazer e fez na gestão Raí. Aí você quer comparar um 2017 que você vendeu uma série de jogadores, que você já não tinha um time forte, com um 2018 e um 2019 que você investiu 80 milhões num ano, 100 milhões num outro, pagou contratações caríssimas e aí você quer comparar única e exclusivamente os estados esportivos disso. É inacreditável você levar as comparações para uma ignorância dessa. É fazer o torcedor e a própria imprensa de idiotas como se tipo o cara, aliás, eu queria entender então qual o argumento para demitir o Gustavo Oliveira, que sem dinheiro levou um time para uma semifinal de Libertadores da América. Depois de seis anos. Depois de seis anos e aí esse trabalho não conta. O que é muito curioso, por exemplo, na demissão do Aguirre não se levou em consideração que o cara que brigou por liderança e o São Paulo conseguiu uma liderança de brasileiro não sei quantos anos sem ganhar brasileiro. Aí isso não contou, não, não, o trabalho dele é muito ruim. Agora, o trabalho do Raí é bom porque, olha, pelo menos não estamos brigando para não cair. Não faz nenhum sentido. Pega a régua, joga lá para baixo, aí você fica acima da régua, que é uma exceção na história do São Paulo e, inclusive, na história recente, onde é que o São Paulo tem brigado para não cair? Em 13 e 17, flertado muito com o rebaixamento, com essa briga contra o rebaixamento em 2016, a maioria dos anos você não briga para não cair. Não é uma constante na história do São Paulo, você fica brigando para não cair. Aí você olha, pega um ano atípico em que você estava buscando pagar contas, olha e fala, não, está tudo bem agora, porque agora a gente está brigando por Libertadores. Sexto lugar, é uma brincadeira. E assim, estou gostando do trabalho do Diniz. O quê? Não estou nem criticando o trabalho do Diniz. Não temos amostragem para criticar o Diniz. Mas se a gente fosse olhar o que ele fez contra o Santos, calando o Juscelino, que todo o planeta, o planeta inteiro, a galera na China que estava acompanhando falou, o Juscelino é, não sei, me está chinês, então nem vou tentar. Quer dizer, o planeta inteiro entendeu, não dá para falar assim, o trabalho dele é uma maravilha. Não dá para falar isso. Não é um trabalho que enche os olhos. O São Paulo não está jogando o fino da bola. O São Paulo continua com os mesmos problemas. Ah, mas está melhor do que estava com o Kuka. Vamos lembrar que o Leco gostava do trabalho do Kuka. Chegou a elogiar o trabalho do Kuka. O Leco e Raiz esperaram dois meses para encontrar o... O Kuka era a salvação. Não, não, a gente espera dois meses o cara aí e está tranquilo. Então, assim, é para que esse tipo de declaração estamos e aí que é cravar que o técnico vai ficar o ano que vem como se a palavra do Leco valesse alguma coisa. Não vale o que o Leco já quebrou a própria palavra, a própria promessa. Falava assim, não, não, estamos avaliando, não, vamos analisar. Tem o nosso respaldo. Respaldo do Leco não serve para nada. O respaldo do Leco é o primeiro de abril e nem o do Raiz. O Raiz é um grande ídolo da história do clube e tal, mas a palavra do Raiz não vale nada em relação ao futebol, nesse sentido. Em relação ao futebol. Ele fala uma coisa num dia e no mesmo dia ele se contradiz. Num dia ele crava que o técnico é um, de tarde o técnico é outro, de noite o técnico é outro. Em 24 horas nós tivemos três técnicos. Eu acho que depois tem que perguntar para o Alegui se teve na história do São Paulo alguma vez em que nós tivemos três técnicos em um dia. É ridículo. São Paulo, a administração do São Paulo é ridícula e o Leco deveria ter vergonha. Não tinha nem que declarar nada. Tinha que ficar quieto. Tinha que entender a crise que ele está vivendo. O Leco se agarra pequenas conquistas, pequenas conquistas dele. Eu trouxe Daniel Alves. Tá, como é que você vai pagar Daniel Alves? Ainda não sei. Muito bom. E aí a gente pega tudo isso, esses 11 minutos, quase 12 de vídeo, pega esses pontos, o estopim, a declaração dele querendo brincar com a inteligência de todo mundo. Falando, não, é encomendado isso aqui por poucos. Tirando sarro de tudo ou completamente desconectado com a realidade, porque o São Paulo é assim. Então, é difícil entender quando você é só muito burro ou quando você realmente não tem noção das coisas. Ou quando você é burro, não tem noção e ainda é mal intencionado. Exato. Então tem tudo isso. A hashtag é somos18 milhões, fora o Leco é isso, somos18 milhões. Podia ter sido volta para a realidade. Enfim, mas a questão é, aí a gente continua os nossos tópicos. A manifestação é excelente. Ela é excelente. Ela é boa para tentar... É orgânica. Sim, e ela é boa para tentar trazer o clube de volta para a realidade de alguma maneira. Ela é boa para uma série de coisas. Eu tenho uma preocupação com ela e isso a gente já abordou diversas e inúmeras vezes aqui no canal. É legal, ela é ótima. O São Paulo é um clube completamente desconectado com a realidade. De repente isso gera um choque de alguma maneira lá dentro. Você fala, acho que é bom você parar de dar uma de louco aí, que a galera não está comprando as suas ideias de louco. Mas ela não me dá, novamente, uma solução viável. E aí eu vou começar por um exemplo. Para quem considera o Leco o pior presidente da história do clube, pior que Aydar, que ali o problema não era incompetência, era um negócio um pouco mais sério, era um São Paulo constantemente em páginas policiais. Mas para quem considera o Leco o pior presidente da história do clube, deveria estar muito preocupado com quem poderia entrar se por acaso ele decide abrir mão do último ano dele de mandato. Porque o Leco entrou assim. Então, se você considera ele o pior presidente da história do clube, você deveria estar preocupado que entre um outro da mesma maneira que entrou esse. Um presidente saindo e esse entrando. De qualquer jeito. A gente tem que lembrar que o Leco entrou por conta da renúncia de Carlos Miguel Aydar, que é péssimo. E aí, naquela época, o discurso era, é só tirar o Aydar que as coisas vão se resolver. E ali existiu, e mais no fim do vídeo, o último tópico, a gente também já vai entrar nesse ponto de desonestidade e tudo mais, que aparentava, vamos falar que aparentava, ser o caso da gestão anterior. E aí entra o Leco e aí a gente, agora arranca, agora arranca fora. Como se você tirasse o presidente e entrasse um pior que ele. Ah não, a gente tira de novo. Como se fosse a coisa mais tranquila do mundo. E como se fosse fácil tirar. E é o que a gente, e é o que me causa, às vezes, um pouco de ditação. Porque eu, falando especificamente eu, você, a Vives, o Ale, o Reis, enfim. A gente pode estar certo, a gente pode estar errado, a gente pode fazer um monte de coisa. Mas a gente tenta se propor só um pouquinho. Mas só um pouquinho. A levar um debate um pouquinho além ou do óbvio, ou do populismo, ou de qualquer coisa que seja utópica. Então a gente não vai chegar aqui no vídeo e falar Galera, manda todo mundo embora e traz 20 novos caras. Porque não dá. É só porque não dá. Porque se desse, a gente consideraria essa possibilidade, a gente seria contra a favor. Então não dá. Tá fora da realidade. Então não é, ah não, traz o cara. Não, a gente vai mudar todo o sistema, vai arrancar um por um. Não vai arrancar um por um. Não existe de arrancar um por um. Os caras estão lá há 200 anos. Há 200 anos já teve crise, já teve invasão, já teve pancada, já teve um monte de coisa. Tinha época em que a torcida podia ir para o vestiário direto. Hoje você nem tem esse acesso. A segurança é muito maior. Então assim, em épocas muito mais difíceis, não tirou um por um. Não vai ser agora que vai tirar um por um. Então a gente tenta ter um debate aqui minimamente contextualizado. Conectado com a realidade, coisa que o Neco não está. E buscar soluções, assim como essa hashtag, ela tem uma solução. Uma solução não. Ela tem uma... Um objetivo de... Um objetivo completamente plausível de tentar buscar o São Paulo de volta para a realidade. Então se o São Paulo, por exemplo, ganha do Ceará domingo, pô, no meio desse cenário, de repente para com palhaçada. Porque você tem ganhado o Vasco também. Porque você tem que chegar no jogo contra o Grêmio, fazer valer um confronto direto. Então não dá para ficar desconectado com a realidade. Você vai enfrentar Grêmio e Inter e eu estava analisando as rodadas da galera. A questão é, assim como isso tem um objetivo claro e concreto e plausível, a gente tem que trabalhar com objetivos claros, concretos e plausíveis. Ainda que difíceis. Ainda que difíceis. Mas mandar todo mundo embora, vamos tirar um por um. Não tem, não dá. Não funciona. Achar que tudo quanto a jogadora é vagabundo. Então, por exemplo, quando a gente quer arrancar fora um cara, a minha pergunta só subsequente é, e depois, quem que entra o vice do cara, se caso saia a Súnica e exclusivamente o Leco, o imediato assume o Natel. O Natel, de novo, a gente já falou isso em uns 10 vídeos. O Natel, ele era o vice do Leco no mandato tampão. Aí na eleição, ele sai da eleição, rompe com o Leco antes da eleição, aí ele senta pra conversar com a oposição, aí ele não decide... Tenta criar uma terceira via. Não decide nada com a oposição, aí ele ameaça criar uma terceira via, e no fim, ele volta com o Leco e se elege com o Leco. Aí agora ele rompeu com o Leco de novo. Então, assim, esse cara, ele é a oposição? Ele é a situação? Ele tá com os caras que estavam com o Aydar na época? Ele tá com gente que é aliada ao Leco, que também é tão incompetente quanto ele? Então, quem é esse cara? O que ele vai fazer se ele assumir o clube? Não dá pra pegar as coisas e jogar na mão de qualquer um. Não dá. E a oposição foi a galera que foi no avião lá no Aero Leco, lembra? Exato. Tava todo mundo da oposição lá. Tava lá o Douglas Schwartmann, tava lá o Pimenta, que era o antigo opositor. Gente, são sempre as mesmas pessoas. Porque quando a gente chega aqui e fala se o São Paulo não separar o social do clube, teremos tempos difíceis. Porque são sempre os mesmos caras. Só uma exceção muito grande. Ou seja, vai tirar o Leco, a gente tá torcendo pra dentro do social ter um cara com competência pra sair de uma situação muito difícil com pouca capacidade de recursos. Porque a camisa de São Paulo hoje é menos respeitada para investidores. Ninguém acredita nas administrações do São Paulo porque só entra nego retrógrado, só entra cara que é... Preocupado com carteirinha. Com carteirinha. É difícil. Entendeu? Então, assim, nossa preocupação, e por isso que a gente não embarca nessa loucura. A gente acha válido que tem esse tipo de protesto, tem que protestar. A torcida tá certa em tentar trazer um presidente louco pra realidade que vive numa bolha em que ele acha que está fazendo um grande trabalho. Não está. A única coisa que tinha de elogiável no começo do trabalho dele era a questão financeira, que ele simplesmente meteu o pé na jaca, ele destruiu tudo isso. Ele destruiu esse trabalho. E eu estou extremamente preocupado com o ano que vem e com os próximos anos. Quem quer que assuma o São Paulo, a menos que a gente se separe, separe o social do clube. Nos moldes do estudo que está sendo feito pelo Rodrigo Monteiro, não é separar de qualquer jeito. O que a gente defende é nesses moldes, porque nesses moldes, esse projeto está super bem amarrado e defendendo a instituição, defendendo o social, defendendo a estrutura do clube e a sua história. Nesses moldes estamos defendendo para a gente ter um mandatário que seja capaz, primeiro, que não venha do social, que seja um cara completamente diferente, que não tenha que fazer essa política rasa e nefasta a qual o São Paulo se propõe há pelo menos 10 anos, há pelo menos 10 anos, e que o São Paulo tenha condições de olhar para frente e ser pioneiro novamente. E aí duas questões. A primeira delas, nesse cenário que a gente vive hoje, qual que é a grande saída do São Paulo? dá uma sorte ganhar alguma coisa e você tenta engatar alguma coisa a partir dessa vitória. Então você pega ou um recorte muito curto de um bom trabalho e tenta ganhar alguma coisa ali de urgência, como foi em 2016, um recorte curtíssimo de um trabalho sendo bem feito naquele período. E o São Paulo quase me chega numa final de Libertadores e talvez ganhasse uma Libertadores daquele jeito, e aí você tenta construir algo a partir daquilo ou a gente vai ficar preso nessa. Então aí ganha, de repente, o São Paulo, se tivesse mantido fôlego ano passado, ganha um brasileiro, sabe-se lá como, como o Corinthians ganhou quase que sem querer em 2017. Enfim, e aí a gente entra num outro ponto de ah, mas quem são as pessoas viáveis? O Júlio Casares muito provavelmente vai ser o candidato a presidente. Mas que ele diga que não, principalmente quando alguém pergunta se é oposição ou situação. Aí ele falou, não sei nem se eu vou ser candidato só porque ele não quer responder. Ele não quer responder se ele vai ser oposição ou situação agora. O candidato, ele é muito provável que vai ser. E se ele for, é bem possível que ele ganhe. E a segunda questão é... Não, e aí é curioso. Ele é possível que ele ganhe na oposição ou na situação só pra galera entender o quão bagunçado é o clube. É, a segunda questão é muita gente falando não, tem que vir o Marco Aurélio, não, porque o Marco Aurélio vai dar solução. O Marco Aurélio não vai dar solução de absolutamente nada. O Marco Aurélio é dessa galera que nós estamos falando. Marco Aurélio esteve no clube há três anos. O que que ele fez no clube há três anos? Ele foi chamado quando o São Paulo começou a querer flertar com os outros de abaixamento em 2016. Aí ele foi chamado porque ele é da turma do Nós Sabemos Fazer. Sabe fazer o quê? Sabe fazer o quê? Há 10 anos? Há 10? Há 15 anos? Você era superintendente de futebol há 15 anos? Seu trabalho na seleção feminina é medíocre. Melhor dos cenários. Então o que que você sabe fazer? Trocou um técnico às portas do principal campeonato. Perguntem ao Marco Aurélio o que que ele pensa da separação do social. E pergunta a opinião dele em relação a isso. Vamos falar de futebol. Ele achava que Denis e Lucão eram excelentes. Então qual que é o grande ganho do Marco Aurélio? Ele na época que o São Paulo estava sendo campeão ele tinha de fato um bom relacionamento com os jogadores. Ele fazia uma blindagem importante e ele ia no programa contar programa de hora do almoço contar piada de futebol. Exaltar. Os programas de humor. Não era esporte aquilo. Então assim também não é solução de nada. Caso entre um cara desse a gente vai continuar dependendo de um título por acaso ou por acaso num recorte muito curto de um bom trabalho e não vai resolver. Um planejamento ruim no começo do ano que a gente aponta aqui. Gente, eu me preocupo com esses fatores. E aí eu acho que a gente vai estourar o tempo. Já está estourando. Não, mas tudo bem. Pelo amor de Deus. Esse é um vídeo que... Mas se ficar muito longo também é ruim. Mas para finalizar o último tópico que eu tenho é ainda bem que a gente gravou esse vídeo no dia seguinte. Por quê? Agora surgiu o tal do hacker. Não, porque... É cada coisa... Não é possível que outros clubes... Tem coisa que só deve ser no São Paulo. É muito louco que o hacker vira um herói, né? Ou você denuncia ou me paga um milhão. É preocupado pra caramba com o São Paulo. É o melhor. Bastante preocupado. Não é nem inédito. É um hacker periódico. Porque em 2017 era o... Não sei se era o mesmo cara porque é um anônimo, mas é... Sempre é a mesma fonte. Não, era a mesma assinatura lá do Edward Lawrence. Em 2017 teve esse cara. Não, eu tenho documentos que eu vou soltar. E não soltou. Então, pô, solta, velho. É um favor que você vai fazer pra todo mundo. Solta o negócio. Mas não, ele está preocupado em ou extorquir baseado em nada ou extorquir baseado em muita coisa. Então, assim, até o nosso hacker é incompetente. Até o nosso hacker não está preocupado com o São Paulo. É impressionante. Supondo que, obviamente, exista um hacker. Aí, agora, o cara criou conta em rede social e soltou documento de 2015 que todo mundo já sabia desse documento. Que era a conversa do Aydar com o Ataíde. É uma piada um negócio desse. É inacreditável. Aí tem os caras... Não, ó. Aí vem a galera que... Eu não vou nem comentar dessa galera, mas, enfim. Olha, o cara falou que tem. Então, mostra. Porque é um favor que você vai fazer pra todo mundo. Tomara que, se ele tiver, que ele mostre. Porque aí vai resolver uma série de problemas. Sim, porque daí você vai, legitimamente, tirar quem está, efetivamente, atrapalhando o clube deliberadamente. E quando você sai sobre esses moldes, é mais difícil que a galera que surge depois queira seguir essa mesma linha. Sim. Por quê? Porque está muito em cima. Por que o Leco, quando o Aydar saiu, houve uma eleição de qualquer jeito. Foi Leco contra Newton do Chapéu. Teve isso. Então, quando saiu e teve essa eleição, por que o Newton do Chapéu, apoiado por todos os ex-Aydares que estavam lá colados com o Aydar na gestão, por que ele tomou um pau nas eleições? Porque está saindo a galera que tinha acabado de ser acusada. Então, você não vai voltar para a cena desse jeito. Se o cara sai legitimado desse jeito, em teoria, é uma situação melhor do que a... Estou saindo fora aí. Não, e outra... Não vai ser. Aí você tem uma situação que... Se o Leco está me envolvendo em caso de corrupção... Veja, esse hacker, nós não temos nada, 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 que aponte isso. Mas o hacker tem lá, beleza. O Leco vai ser expulso do clube. Seria um favor. Seria um favor, porque daí esse cara... Só que o que não dá é... O hacker tem, hein? Mas cadê? Cadê o negócio do hacker? Não, ele falou que tem. Ah, então tá bom. Que assim, a exemplo do que aconteceu com o Carlos Miguel Aydar... Que de novo, e só para registrar, o mesmo assinatura, possivelmente o mesmo cara, que em 2017 falou a mesma coisa que tinha, tentou extorquirir do mesmo jeito e não mostrou nada. Ele não tinha nada e não apareceu nada. E quando o Carlos Miguel Aydar foi expulso, qual que foi a vantagem? Ele não voltar. Qual que era a nossa preocupação? O candidato estava lá falando em perdoar um cara que tinha tentado... Teve isso. O candidato que o Leco derrotou nas últimas eleições era o cara que falava que tinha que perdoar. Era o cara que falava que era ruim para o São Paulo depor um presidente. E que também saiu com fita de gravação, com polêmica lá do Martirico. Essa é uma questão muito preocupante com o São Paulo. E quando a gente tenta arquitetar as coisas, fazer movimentação, iniciar um debate, alguma coisa, a gente tem que ter, primeiro, um pé no chão, mínimo, uma consciência muito grande e buscar coisas plausíveis, buscar coisas verídicas. Ah não, põe o Muricy de presidente, nem pode. Não é assim. Tira o leco aí, põe o Muricy. Não foi. Vamos, vamos... Então, gente, é por isso que a gente se preocupa muito com essas coisas. Porque se é um Muricy presidente vai resolver tudo, o Rogério Cidre presidente, nenhum dos dois tem perfil para o cargo de presidente. O Rogério nem quer, o Muricy nem quer. O Rogério não quer, o Muricy não quer, não é isso. O que a gente precisa, e o que é mais engraçado, o Rogério e o Muricy se poderem ser mandatários, teria que separar o social. Aí haveria... Veja só, o que a gente está brigando aqui é separar o clube do social. Essa é uma solução que o São Paulo tem para a captação de recursos e para ter um mandatário que não vai estar preso e engessado nesta política do São Paulo que, de modo geral, é nefasta. Em outras palavras, a gente está dizendo aqui não adianta apenas tirar o leco e tirar o leco a essa altura não dá nenhuma garantia para o São Paulo. O que a gente precisa fazer é cobrar o leco para que ele entre na realidade, para que ele aprenda a escutar, porque deve ter alguém competente ali atrás dele. Para que o leco, por exemplo, numa demissão de um técnico, escute o diretor de futebol e não pressione um diretor de futebol que falou assim olha, não, não vamos demitir, vamos esperar até o fim do ano e o leco vai lá e não, você tem que demitir. E que a gente tem um diretor de futebol que não abaixa a cabeça para uma insanidade dessas. Porque se você é diretor de futebol e você não é capaz de enfrentar o presidente, peça o cargo, porque você está fazendo um trabalho, você precisa de alguém lá. Você não é um cordeiro lá. É, entendeu? Você não pode baixar a cabeça do presidente porque senão você vai atrapalhar o clube. E a gente tem medo até na questão do raio, a gente já falou aqui, quem o leco escolheria num ano de eleição para fazer isso, para ser o cordeiro dele? Olha, é muito difícil o São Paulo, mas está aí. Até porque, sempre lembrando, quando o Aydar saiu sobre todos aqueles escândalos, o São Paulo passou dois anos num caminho, pelo menos financeiramente, correto. Um caminho, numa linha minimamente aceitável. Então, pô, que se pressione para que isso volte, que se pressione porque, meu, na pior, no pior cenário do universo, daqui um ano, acabou. Daqui um ano vai entrar um outro. Mano, a gente pode estar vivendo com os mesmos erros, o mesmo problema e se a gente fizer um exemplo, isso é um exemplo, se a gente fizer uma manifestação equivocada, o cara que vai, seguinte a ele, fala, pode fazer, que os caras vão encher o saco de qualquer coisa que nem tem como fazer e a gente vai continuar limpo aqui porque os caras aqui dentro sabem que tem coisa que não dá para fazer. Os conselheiros que um está amarrado no outro sabem que tem coisa que não dá para fazer. Então, é um negócio que não surte tanto efeito. É por isso que a gente se preocupa em pedir coisas. concretas, em buscar soluções, buscar debates que sejam minimamente viáveis. Porque, pegando o exemplo do campo, manda todo mundo embora. Os caras lá dentro vão olhar e falam, ah, tudo bem, eles querem que mande todo mundo embora. Então tá bom, beleza. Ninguém leva a sério. Não leva a sério. Não dá para levar a sério. Não dá para levar a sério. É como se fosse uma pressão embora da realidade. Manda todo mundo embora e põe a base para jogar. E a partir do momento que a gente cobra que o São Paulo esteja minimamente conectado com a realidade, o mínimo de coerente e plausível a se fazer é que você esteja minimamente conectado com a realidade. Bom, mas é isso, gente. Isso é o que a gente tinha para falar desse assunto. Aí, domingo, temos o desafio contra o Ceará que a gente precisa vencer. De qualquer jeito precisamos vencer e depois teremos no meio da semana o Vasco e aí estaremos no Urumbi. Enfim, a gente vai falar disso. Continue acompanhando. A gente vai assistir a Libertadores torcendo para a segunda pode entrar em campo defendendo vaga na fase de grupos. É o que a gente precisa urgentemente. Enfim. Ah, mas quer que classifique que vai classificar? Precisa classificar. Precisa. Não é nem questão de quer ou não quer. Querer eu quero sempre. Vou deixar isso muito claro. Querer para Libertadores e eu quero sempre. Nesse caso, além de eu querer, a gente precisa muito. Tá bom? É isso. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.